Fala meus queridos, opa, tudo bom com vocês? Bom, comigo não tá nada de boa Na verdade está sim Bom meu parceiro, você sabe que o nosso Matuei, o nosso queridão voltou, né? E agora eu vou explicar o porquê dele ter voltado e como que aconteceu isso E toda a história por trás dessa volta com esse clipe aí que ele postou Ontem a 13 horas, 14 horas eu acho Ontem ele postou no caso 7 vídeos, no caso as músicas que ele tinha feito e tal Então agora eu vou explicar como que ele conseguiu voltar depois de tanto tempo Nosso queridão Matuei tinha morrido, mano Sim, ele tinha morrido e o corpo dele estava no espaço Flutuando com alguns pedaços faltando e tal É isso que aconteceu E aí os seus discípulos, que eu não sei o nome deles Talvez foram os Illuminati É, foram os Illuminati, realmente Encontraram ele e remontaram ele usando fragmentos de algum Deus desconhecido Que eu ainda não sei o nome Um momento pra pesquisa Bom, não tem Eu não sei o nome, é um Deus desconhecido Talvez tenham criado um Deus pra poder reconstruir o Matuei Por isso que no clipe ele tá sempre com aquelas mãos como se fosse um robô Ou algo assim Entende? Saca? Então, mas é isso Ele agora voltou sendo um robô Deus de fazer hit Pois é E hoje em dia ele faz hit E em menos de 24 horas ele consegue mais de um milhão de views Ou seja Se você quer ser o Matuei Morra e seja jogado no espaço Que aí você vai voltar como um Deus fazendo trap Cabo